Fai, está gravando Primeiro a Jássico Já sabe mal que é tu, Maria Você está gravando Agora Maria sozinha Está bom Para Para Maria Depois vai ser uma dança grupa de vocês duas Quem sabe mais Agora Maria Agora a dança grupa Agora a dança grupa Galera vou dar uma pausa e já volto Já galera a gente começou Vai Sem gracinha Faz outra Fazer outra Dança grupa Tchau 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 Tchau